Bom pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar convosco mais vídeos da vossa passagem de ano. Recebi mais vídeos do João Domingues que fez esta descarga de baterias muito fixa. Bom pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal e sejam bem-vindos. Bom pessoal e sejam bem. Bom pessoal e sejam bem-vindos. 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 Bom pessoal. Bom pessoal e sejam bem-vindos. 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 Bom pessoal. Bom pessoal. Bom pessoal.